É o item de número 2, mas antes de chamar o item de número 2, gostaria de informar que o item de número 12 foi retirado de pauta. Então, o item de número 2, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Electroeletricidade e Serviços, a vigorar a partir de 27 de agosto de 2018. Diretor-relator, Rodrigo Limpe. Bom dia a todos. Começo fazendo uma saudação especial ao diretor-geral André, em sua primeira reunião à frente da agência, a quem desejo muita sorte e sucesso nos próximos quatro anos. Tenho certeza que contribuirá muito para a melhoria dos trabalhos da agência. A Electroeletricidade e Serviços S.A. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 5,6 bilhões. Em 25 de agosto de 2017, foi publicada a resolução homologatória 2290, onde as tarifas da Electro foram, em média, reajustadas em 5,71%, representando o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora. Em 14 de agosto de 2018, a SGT, por meio da nota técnica 191-2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2018. Em 16 de agosto de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Electro as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652-2015. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 a 5 e 8, se tratam de reajustes tarifários de distribuidores de energia elétrica, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Electro conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 24,42%, sendo 26,75% para os consumidores conectados na alta tensão e de 23,20% em média para os consumidores da baixa tensão. A tabela 1 apresenta esses valores. O efeito médio de 24,42% decorre, principalmente, do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 11,28%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, levando a um aumento de 13,39% no atual reajuste, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de menos 0,25%. O gráfico 1 apresenta os itens que conduziram ao efeito médio. Já citei a participação de cada um dos itens. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 76,02% dos custos da concessionária, correspondendo a 9,8 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 3,64%. Destaca-se o aumento de orçamento da CDE a uso, que contribuiu para um aumento de efeito médio de 3,14%, já considerando os valores previstos na audiência pública 37 de 2018. Por sua vez, os custos de transmissão corresponderam a um efeito médio de 0,20%. Este efeito é resultado da utilização dos valores homologados de TUS Rede Básica e TUS Fronteira para o ciclo 2018-2019. Já o custo de compra de energia sofreu uma variação de 15,58%, representando um aumento tarifário de 5,96%. Contribuíram de forma mais expressiva o aumento do custo unitário de energia proveniente das cotas da Lei nº 12.783, que corresponderam a 2,46%, e de Itaipu, com impacto de 1,78%, conforme se observa no gráfico 2. O gráfico mostra os principais impactos das cotas e da energia proveniente de Itaipu. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 23,98% dos custos da concessionária. Sem incremento, impactou em 1,48% total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores, decorrente notadamente da variação do IGPM de 8,24%, subtraído do fator X, de 2,38%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária, de 1,28% e 1,38%, respectivamente. Já o valor do componente Q foi de menos 0,28%, calculado conforme a metodologia definida no PRORET. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento de energia, com efeito positivo de 10,87%, cujo impacto decorre em especial da energia proveniente dos contratos de cota de garantia física e de usinas repactuadas, cujo risco hidrológico não foi integralmente coberto pelas bandeiras tarifárias. Percebemos aí um grande impacto dos componentes financeiros. Ademais, é importante destacar que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repassos das contas bandeiras contribuiu para que a tarifa da Electro não sofresse um aumento adicional médio de 4,45% neste processo tarifário. No que se refere ao componente sobrecontratação e exposição de energia, com impacto de 4,72%, observou-se que a concessionária ficou sobrecontratada no período de menores valores de PLD e exposta quando estes valores eram mais relevantes. Por outro lado, destaca-se a CVA em processamento e encargos setoriais, que neste caso contribuiu em menos 3,25%, conforme tabela abaixo que consolida os componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque, conforme nota técnica 191 da SGT, é a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, que foi de 79,21%, e as variações do IGPM e de PCA, de 72,17% e 70,17% no mesmo período, conforme apresentado no gráfico abaixo. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE à Electro em relação às competências entre agosto de 2018 e julho de 2019 é de R$ 34.666.285,01. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00.3147.2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas Electro, a vigorar a partir de 27 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,42%, sendo 26,75% para os consumidores em alta tensão e 23,20% para os consumidores em baixa tensão. E fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSD, e as tarifas de energia elétrica, a TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Electro. Em discussão. A gente está diante de um reajuste elevado. Estamos fazendo um esforço grande nessa questão do tratamento das tarifas, mas vale alguns comentários específicos para o caso da Electro. O projeto ali, o gráfico 1 do relator, o doutor Rodrigo, onde a gente vê o encargo setorial contribuindo com 3,64%. E aqui, eu acho que caberia lembrar que nós temos, compondo esse índice, uma parcela daquele empréstimo de CDE que foi feito lá em 2013, que está sendo amortizado. A última parcela está entrando na tarifa este ano. Então, ano que vem, a gente já não conta, contempla mais essa parcela para amortizar o empréstimo de 2013. E o empréstimo de 2013, em valores reais, ele foi de R$ 14 bilhões. Era para ter sido amortizado em cinco anos. O primeiro ano não houve amortização, então ficou nos quatro subsequentes. Então, dá quase R$ 3 bilhões, em média, por ano. R$ 3 bilhões geral, né? Aí tem a parcela de cada distribuidora. Então, isso aqui é um alento para o futuro. A gente já se desonera desse encargo. Custo da transmissão de 0,20. Outra questão importante é o custo de aquisição de energia. No custo de aquisição de energia, nós temos dois fatores para explicar o aumento de 5%, praticamente 6%. Aqui eu citaria, primeiro, a alta do dólar. Ela é uma concessionária que está na região sudeste, então ela recebe cota de Itaipu. E a variação do dólar entre o ano passado, em agosto, e agosto desse ano, julho, que a gente está usando como base de cálculo, foi expressiva. A mídia nacional toda anunciou ontem que, nos últimos 30 meses, nós alcançamos ontem a maior cotação do dólar. Então, isso impacta também no índice do reajuste. E temos também a parcela da GAG melhoria, ou seja, para aquelas usinas de cota, houve um aumento no valor da cota em função de se considerar uma parcela para que as usinas promovam a melhoria dos empreendimentos hidrelétricos. E isso, então, passa a ser contemplado na tarifa de geração. A tarifa de distribuição, que é o foco da regulamentação da ANEL, o que a gente chama da parcela B, é onde atua o nosso regulamento, está em 1,48%. E os componentes financeiros elevados. Outro alento para o futuro, para o processo tarifário do ano que vem, é que esse valor de R$ 13,39 que entra agora vai ser recolhido só por um ano. Então, no próximo processo tarifário, a gente já inicia com a redução dessa magnitude de R$ 13,39. E o principal impacto desse R$ 13,39, conforme se deprende da tabela que o doutor Rodrigo apresentou de financeiros, é a questão da compra de energia, ou seja, do risco hidrológico. A tarifa que foi estabelecida para a Electro nos últimos 12 meses, para pagar a conta de energia, não foi suficiente. Então, a empresa pagou mais do que arrecadou. E aí, diante do que está estabelecido nas leis e no contrato de concessão, ela faz jus à neutralidade. E esse déficit dos 12 meses passados, que foi por demais atenuado pelo mecanismo das bandeiras, mas ainda não foi suficiente. Então, isso está sendo colocado na tarifa agora para ser recolhido nos próximos 12 meses. E vale a análise, que a gente sempre faz, da comparação entre o percentual de aumento da tarifa e os indicadores tarifários e os indicadores inflacionários. Apesar de não guardar qualquer relação com o indicador inflacionário, mas é um parâmetro que a gente tem de comparação. E a Electro está naquele rol de exceção. Nós temos a grande magnitude das concessionárias, com aumento na história, que nos últimos 10 anos, inferior à IGPM e IPCA. Temos um rol pequeno, que varia entre o IGPM e o IPCA. É maior que o IPCA, mas inferior ao IGPM. E temos agora pouquíssimas concessionárias, no qual a Electro se inclui, em que a tarifa B1 residencial está variando acima dos dois indicadores inflacionários. Então, como foi bem pontuado pelo doutor Rodrigo, a tarifa variou nos últimos 10 anos 79%, e os indicadores inflacionários, GPM 72 e IPCA 70. Em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Electro, Eletricidade e Serviço, que vai vigorar a partir de 27 de agosto de 2018, nos termos do dispositivo proclamado pelo relator. Próximo item.